Olha o Enceladorinho Olha o Enceladorinho Olha o Enceladorinho Estou dando uma dor de riqueira Olha o Enceladorinho Ai doido E eu mesmo Gente Olha o Enceladorinho Olha o Enceladorinho Olha a música amarela Eu tenho um pouco tempo Um pouco tempo Um pouco tempo para fazer tudo Eu melhor ler entre as linhas Se eu precisar 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 Em minha vida Há uma dor Há uma dor Vem com o Enceladorinho Eu não sei Se eu precisar Entrar Eu não sei Se eu precisar Se eu precisar E se eu precisar Eu precisar Eu não sei Toda Tem que ver Se você vai Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.